Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês a dublagem de Hades 2, pois é, dublaram um game com inteligência artificial, e antes de entrar em detalhes, se liga na introdução já dublada. Existem poucas histórias sobre Hades, antigo senhor dos mortos, cujo reinado ruiu, abrupta e categoricamente, quando o passado bateu a porta. Mas a queda de um deus é ruidosa, e a história é cíclica, de forma que este relato era mera questão de tempo. Morte a Cronos. Vingança pela minha família. Almas perdidas. O Titã pagará por isso. Então, depois, a Cronos. Olha só. Tô com a sua mão deus. Essa é a prova. A Cronos. Câco. Câco. O Dudas. Câco. 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 Fala. Câco. É ele É só um feitiço Um feitiço como outro qualquer Oito palavras Em nome de Hades Olimpo, aceito esta mensagem Saudações do Olimpo e muito prazer Luz do Sol Escuta, nós não temos como chegar ao Titã Mas se estiver mesmo disposta a detê-lo O mínimo que posso fazer É iluminar a sua descida Os deuses precisam de mim Veremos se eu preciso deles E aí rapaziada O que vocês acharam? Lembrando que o jogo está em acesso antecipado lá na Steam E essa dublagem aqui Um patch de dublagem pra ser mais exato Ele é compatível com essa versão Em acesso antecipado Evidentemente se amanhã sair o jogo finalizado Eu acredito que Se der algum tipo de incompatibilidade Os responsáveis por essa dublagem Vão atualizar o patch A dublagem em si Pra ser compatível também Isso eventualmente Se for incompatível com a versão final do jogo Que de fato vem recebendo bastante atualização Um outro detalhe que vale muito a pena a gente destacar É que não são apenas as introduções Do jogo e as falas dos personagens Mas também as vozes em game Durante a gameplay você escuta a personagem principal falar E essas falas também foram traduzidas Também foram dubladas Muito top Agora um detalhe importante Dublagem com inteligência artificial Está cada vez mais comum no mundo dos games E até jogos antigos estão sendo dublados dessa forma E cara na boa eu tenho achado cada vez melhor As primeiras dublagens ainda parecia meio que um robô e tal Mas agora não cara Eu achei que as vozes ficaram muito mais muito boas mesmo E quem quiser jogar o game dublado No comentário fixado tem o link de onde eu encontrei o patch de dublagem E no próprio patch tem uma espécie de tutorial Ensinando onde vocês devem jogar os arquivos Pra conseguir fazer essa dublagem Mas ó, é só substituir arquivo rapaziada É extremamente simples Lembrando que eu estou jogando aqui a versão em acesso antecipado na Steam E funcionou aqui sem nenhum problema Que legal jogar esse game aqui dublado em português do Brasil Mas vem na minha visão uma dublagem muito boa Pra quem espera uma coisa meio robotizada e tal Eu acho que está uma dublagem muito, mas muito boa Você pode até questionar em alguns momentos A interpretação do personagem e tal Mas cara, na boa, se você pegar o trabalho todo Vai ver que ficou realmente muito bacana Inclusive as vozes combinam com esses personagens É muito legal Mas eu vou deixar a roda na gameplay Pra vocês ouvirem também a personagem in-game Se liga Essa respiração Agradecida Nobre Caronte Estas provisões sem dúvida farão a diferença na minha missão Saiba que o ouro que eu encontrar é seu Ah, e um detalhe importante É que nesse momento O pad de dublagem está na versão 1.0 E também o progresso está em cerca de 90% da dublagem Eu sinceramente joguei apenas o início do jogo E eu encontrei praticamente tudo dublado Mas eu não sei o que falta de fato A parte da revisão está em 30% E o teste in-game Ou seja, durante a gameplay em si Está 100% já Então vale a dica aí Pra quem gosta de Hades Quem gostou do primeiro jogo E quem quer jogar esse segundo agora dublado Eu acho que é uma ótima ideia Sem dúvida nenhuma Não falta o último É uma romã do poder Adiante Eu acho que é uma romã do poder Por onde? De volta ao pó É uma romã do poder É uma romã do poder É uma romã do poder Um presente Show de bola hein rapaziada E pra quem não conhece esse game aqui Eu cheguei a fazer um review do primeiro Hades, que fez um sucesso absurdo E de fato um sucesso Legítimo, porque o jogo é muito bom Essa segunda versão Aqui é basicamente uma versão Atualizada do jogo né, porque a ideia É a mesma, só que obviamente Com uma história diferente e tal Conta a história de outro personagem, ou melhor De outra personagem, que Sem muito spoiler, tem a ver aí né Com o personagem principal Do primeiro jogo, mas e aí Quero saber de vocês, gostaram da dublagem? Daqui a pouquinho eu chego na espécie de Hub do jogo né Onde tem vários personagens lá também E todos eles foram dublados, muito bem dublados E vocês vão ouvir as vozes deles Ficaram bem legais também Daqui a pouquinho chega a chefe Entre aspas, dessa Primeira parte do jogo, é basicamente um tutorial Ensinando você a jogar Depois o bicho pega realmente Mas também tem vários conteúdos dublados Para vocês ouvirem, lembrando que no comentário fixado Tem o site de onde eu encontrei O patch de dublagem e ela serve Exatamente na versão em acesso antecipado Do jogo na Steam Ok? Então agora sim eu vou ficando por aqui Quem sabe aí eu ganho o like ainda e a inscrição de vocês Um grande abraço a todos, muito obrigado Por tudo e até o próximo vídeo Minha mentora me falou muito da senhora Mentora Enfim chegou Já chegou a fronteira do Erebo? Superou minhas expectativas, Melinue Obrigada, mentora Hecate Por tudo o que me ensinou E também pelo elogio Você teria feito o mesmo no meu lugar Dito isso, não estamos aqui para cordialidades Venha provar do que é capaz Eu sou capaz Quer que eu a enfrente aqui Mesmo agora que minha missão já começou Pois saiba que seu treinamento é contínuo E quem decide se você tem alguma chance contra o inimigo Sou eu Chamas cruzadas, despertem Trimplice E aí E aí E aí E aí E aí De fé, Melinui. Seu despreparo é visível. Ah, já voltei. Maldição. Viu no que dá eu passar a noite fora, Frinus? Este velho quadro inacabado. Não posso desviar o olhar. Não posso esquecer do que o Titã me roubou. Quem ousa perturbar meu descanso eterno, os poderes que provoca vão além da sua compreensão, Bruxa. Pronuncie-se. Essa até que foi boa, né, Mel? Ou meio pesada, talvez. Tudo bem eu te chamar de bruxa assim? Achei bruxa aceitável no contexto. E a assombração foi boa no geral, Dora. Mas agora já vou. Tenho muito o que fazer. Então suma. Encher o peito e não mostrar fraqueza. Você voltou. Aproxime-se. O tempo apressou nossos planos, Melinui. Ninguém esperava que derrotasse nosso inimigo na noite passada, ainda mais sendo Lua Nova. Mas você realizou um grande feito. Meu fracasso não merece tamanha leniência, Mentora Ecate. O Titã segue vivo. O Olimpo segue em brasa. E eu apenas voltei a estaca zero. De que feito está falando? Do fato de estar aqui, fisicamente recuperada, embora mentalmente abalada. Você não fracassou. Apenas começou. Portanto, aprenda. Fortaleça-se. E cumpra sua missão. Morte a Cronos. Morte a Cronos. Passa bem, Mentora. O caldeirão segue sujo. Lamento. Mas deixei uma coisa útil para você no nosso altar. E também removi os selos do Poço Argêntio. Estaremos à sua espera. Volte a salvo. E que o luar te oriente. Obrigada, Mentora. Salve. Me diz que matou o infeliz. Que cravou o cajado no crânio ou meteu uma faca nas tripas. Humph. Não que ele fosse morrer disso. Mas em mortais funciona bem. Não tenho novidades, Odisseu. Ainda não. Bom, na próxima você deve conseguir. Tempos difíceis. Se deu mal, foi? Nem Ben saiu e já voltou com o rabo entre as pernas. É inacreditável ela te mandar nessa missão sozinha. E a pé. Sim. Ceticismo registrado. Ainda o despertaremos ao sono. Isso eu juro. Oi, meninas. Aposto que a Mentora tem umas tarefas importantes para vocês. Pupilos, atenção. Apaziguem seus temores. A princesa retorna. Uma batalha foi perdida. Mas estamos em guerra, mocinha. E você ainda terá muitas outras pela frente. A única questão é... Está preparada para vencer? Eu ainda não estou convencido. Então vem e me acerta uns 20. Sim, senhor, comandante Skelemel. Olhem e aprendam. Uma batalha foi intercernada. Uma batalha foi in uma batalha foi intercernada. Uma batalha foi intercernada. Um atalha é muito mais. Seimei ou não. Uma batalha foi intercernada. Não consigo Entra, tá bom Chega A menos que queira continuar Morte a Cronos Farei acontecer Estou preparada como ninguém Além da bruma do Erebo Deve existir um caminho para baixo É arriscado demais ir pelo Elísio E ficar aqui também Certo, hora de ir